Hoje dia 14, 8 e meia, soltei eles, já estão voando aí, ontem, anteontem eles já fizeram a prova, já aprenderam a entrar na gaiola, passadas umas duas horas já estavam aqui dentro comendo, vou aproveitar para limpar a gaiola, tem dois aqui, tem um ali em cima, minha janela é telada, telinha de plástico barata, telamos tudo aí, ai gracinha, estão bonitos os bichinhos, olha como é que estão voando bem, é bichinho, voa lá, vai pousar no celular, está tudo voando bem, opa, estou caindo aqui, aí vamos ver aqui ó, 8 e meia, vou parar o vídeo, esse programa aqui não dá pause, aí eu vou parar, depois eu junto os dois vídeos para a gente ver a hora que eles vão entrar, eu calculo que eles vão gastar umas duas horas mais ou menos, ontem eles gastaram duas horas, porque eles às vezes entram aqui e saem, sabe, entra um pouquinho e sai, vai entrar todos os três, são as duas horas, é que é esse então, estão aprendendo a sair, dar uma volta e ver que o lugar de comer é aqui dentro, tem bastante alpiste ali, painhas, tá bom, esse aí já está querendo entrar, vamos ver se vai entrar, opa, vai entrar meu filho, ainda vai dar lá comidinho, tá pensando, tá pensando muito na vida, né, bom, vou aproveitar para limpar aqui e depois eu filmo quando eles estiverem lá dentro, por conta própria, sem eu fazer nada, eu fecho a porta ali e deixo o pau quebrar aqui. Nessa fase que eles estão começando a aprender a comer, o que o Alfredo Filó fala que é muitíssimo importante, quanto mais rápido aprende a comer, mais fácil é, por quê? Imagina eu com a seringuinha igual eu estava aqui, né, agora eu simplesmente coloco a comida deles aqui dentro, ó, ó, a comida deles está lá no fundo e eles vão uma hora ter que entrar para comer, né, então é isso que eles estão aprendendo aqui, é uma rotina, saia lá, eles vão lá para cima, ficam ali brincando, ó, vem para cá, voa, estão firmando as asinhas, né, melhorando a musculatura e aprendendo a entrar na gaiola para comer, né, quando essa rotina estiver bem consolidada, né, quando ela estiver bem consolidada, nós vamos fazer lá fora, tem um ali, os outros sumiram, e vê, acho que os outros foram lá para a sala, não estão aqui, vou procurar saber onde que eles podem, ah, não, estão aqui, ó, onde que estão, olha os fapecas aí, ó, estão no vaso de terra, né, esses dois aqui estão mais espertos, estão bem mais espertos para comer, do que esse amarelinho, ontem até dei uma papinha para ele de dó, porque ele está mais abobadinho, e esses aqui não, já estão mais espertos, já estão comendo sozinhos, ó, está bem mais esperto aí, ó, e estão voando que está uma beleza, viu, pássaro que voa aumenta a condição cardiorrespiratória e tem uma saúde de ferro, uma boa alimentação, balanceada, né, com todos os nutrientes, não só semente, é isso que a gente quer, que o pássaro tenha qualidade de vida e saúde, né, voar é saúde, olha lá, olha como é que o bicho está voando, ó, voar é saúde, né, então tá, vou cortar aqui, olha lá, brincando aí, a qualidade de vida dos bichos, olha lá, vou para lá, para cá, depois vamos voar lá fora, ó, aí, diverte até, ó, cada vez melhorando mais as asinhas, falou, moçada, depois eu vou fazer a parte 3 do vídeo aqui, 8h39 agora, já que cancelou, bom, estou gravando de novo, 9h1, olha lá, todo mundo já dentro da gaiola, está vendo, já saíram, deram a volta, deixa eu dar um pause, não dá pause, para eu desligar aqui, desligar para, desliguei, é, desliguei para fechar, né, então é esse que é o treino diário, agora eles vão comer, comer aí, na parte da tarde eu faço outra comida, acaba ali, eu faço outro treino, né, eles estão com uma fominha, comida acabou, né, para receber a parte da tarde, você tem que calcular a quantidade de comida por pássaro, para dar certinho, né, e aí, na parte da tarde, lá para as 2h, a comida acabou, aí eu solto, aí eu abro, solto eles, eles vão ficar aí, e hoje eles foram bem rápidos, acho que foi meia hora, né, ficaram voando aí, uma meia hora, esticaram as asinhas, voltaram sem problema nenhum, para a gaiola, não fiz nada, estava lá fora, mexendo com, umas calopsitas, dando comida para as calopsitas, lá fora, eles vão aprendendo sozinhos, sem eu ter que me esforçar, por isso que eles aprenderem a comer rápido, é muito importante, então essa aqui, já é a terceira prova, quer dizer, eu digo, terceira vez, que eles já entram sozinhos, na gaiola, sai, dá uma volta, e entra, vou fazer 10 aqui no interno, pelo menos 10, aí eu acho que está consolidado, né, daqui a pouco, eu vou levar essa gaiola, lá para fora, para eles ficarem desensibilizando, debaixo da jabuticaba, só olhando o tempo, e tal, para quando a gente começar, a fazer os testes, lá fora, eles já estarem, completamente, desensibilizados, acostumados, com os barulhos, do local, né, então depois, de umas, 10 exercitadas, aqui dentro, já dá para me levar, lá fora, e começar, fazer as primeiras solturas, lá fora, isso aí, e aí,